Limpeada de inverno de Sochi na Rússia, a abertura oficial é só amanhã, mas hoje já teve atleta competindo e nos próximos dias um brasileiro deve encantar o mundo. Florentia Módio de 23 anos nasceu no Brasil, mas foi criado na França, país pelo qual entrou nos jogos na patinação artística. Mas olha aí como o Brasil está enraizado nele. Em Sochi ele vai entrar no gelo daqui a pouquinho para a disputa por equipes masculina, mas ele ainda vai participar de outras três modalidades. Agora eu quero ver como é que é o tchá-tchá aí. Não, o tchá-tchá é alguma coisa assim, tchá-tchá-tchá-tchá, alguma coisa assim. É brincadeira, você viu só? Até o Brasil não tem neve, os caras lembram e colocam tchá-tchá-tchá-tchá-tchá. Como é que é a música, Gabi? Você conhece as daí? Eu não sei direito a letra. Se eu quero tchá, eu quero tchá, só isso. Atenção, senhoras e senhores, cuidado. Atenção, eu vou até me afastar um pouco aqui. Atenção. Houve uma denúncia por parte dos Estados Unidos que turistas que fossem a Sochi na Rússia tomassem cuidado porque ameaças de bomba estariam dentro de... Pasta de dente, senhoras e senhores. Dá para acreditar que esse alerta foi feito para os Estados Unidos? Tensado! Você ficaria com medo de uma pasta de dente? Produtos químicos, né? Pastas, né? Que poderiam se fazer passar por pasta de dente. Um alerta dele, não sei se dá para levar a sério ou não. Tem uma outra nota em relação a isso, rapidamente. Uma equipe da NBC nos Estados Unidos, a equipe que está lá em Sochi, fez uma reportagem. Lá, a cidade é coberta por redes Wi-Fi, redes sem fio, gratuitas. Eles fizeram um teste. Quanto demoraria para que o equipamento dele conectado na rede Wi-Fi fosse hackeado? 12 segundos. 12. Diz que é um golpe comum estar acontecendo com turistas, com atletas. As pessoas estão tendo seus equipamentos hackeados. Perigo, hein? Tempo recorde, hein? Pior que pasta de dente, isso. Muito pior. Ó, agora é hora de se perder pela estratosfera do desporto. Vamos às loucuras. No campeonato argelino, o Bordog Buarred perdeu por 1x0 para o Euma. Mas o amor estava no ar. É, vai me dar o cartão aqui, seu juizão? É, vai dar mesmo. Vamos ver a ganhar um beijinho. Isso. Recorde no kitesurf. O francês Alexandre Kayserges atingiu 104 km por hora em cima da pranchinha. Que isso, amigo? Foram 13 tentativas. 50 km e 54 segundos para o recorte. Mas nada se compara a Félix Bonkartner. Lembra que ele saltou da estratosfera em 2012? Pois é. Agora foram divulgadas imagens das câmeras que estavam na roupa e no capacete dele. Sem palavras. É isso. Por hoje é só. Impressionante, né? Chegou mais de 900 milhas por hora. Mais de 1.500 km por hora. Realmente incrível. Encerro com essa bonita imagem aqui de Sochi. A gente consegue mostrar aqui? Dave Morris escalou os anéis olímpicos e a delegação australiana desafiou outros atletas dos anéis olímpicos. Em Sochi tudo acontece. É a água que parece xixi, o cara escalando o anel. Tchau, Aldo. Até amanhã. Você falou de novo, né? Tchau. E a seguir, o projeto de lei quer incluir matéria sobre violência contra a mulher no currículo escolar. Daqui a pouco.